Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui pra falar do último filme de Samurai X, ou Rurouni Kenshin, o filme que encerrou toda essa saga de cinco live-actions, que são muito elogiados, inclusive, por quem é chato com live-action. E esse último, que acabou de chegar na Netflix e há pouco passou nos cinemas do Japão, ele é bom, valeu a pena? Esse que conta a história de origem do Samurai X. Contextualizando rapidinho pra vocês, aqui no canal tem um vídeo contando a história que foi contada com mais detalhes, inclusive, neste filme, porque esse filme, ele tem muita base ou muita inspiração, provavelmente, nos ovos. Quatro episódios de OVA de mais ou menos meia hora, que foram lançados em 99 e que são, pra mim, a história mais emocionante desse universo de Samurai X, que tem um tom muito diferente da série e de anime que grande parte do público conhece. Esse live-action de mais de duas horas contou como Kenshin se tornou o Samurai com uma cicatriz de X no seu rosto, dois traços produzidos em situações diferentes, mas vinculados ao mesmo acontecimento, vamos dizer assim. Como ele se aproximou do seu primeiro amor, como conheceu Tomoi e como ele a perdeu. E como isso marcou ele pra sempre, a ponto daquele instante, ele resolver que ele não mataria mais pessoas. É isso que o filme explica de uma forma belíssima, mas será que vale a pena? Será que dá pra você assistir? Então, já começando com uma coisa interessante, né? Eu falei recentemente do filme O Final, que é o, cronologicamente, o fim do Samurai X nessa leva de live-action, e ele você só consegue entender plenamente se tiver assistido minimamente os três filmes anteriores. E sim, são três filmes bons nesse nível de live-action que a gente tem muitas vezes, né? Adaptação de animes e mangás com pessoas físicas. São filmes que agradam até os mais críticos, porque, além deles terem fidelidade no que precisa ter fidelidade, costumam ter boas coreografias de luta, boa caracterização, um bom timing, narrativo, e isso não foi diferente nesse último filme. Só que, este quarto que eu falei anteriormente, você precisava conhecer a história anterior e, de preferência, ver os live-actions dos três primeiros. Esse é a origem. É claro que você vai estar mais situado no universo, você já conhece anime, você já conhece os outros filmes, mas, honestamente, você que nada sabe desse filme, pode pegar e assistir de primeira, porque é a origem. Como a gente já teve um apanhado diluído de certas construções do Kenshin nos quatro filmes anteriores, aqui, nesse filme, não tem a parte que abre os OVAS, os Tsuyoku-hen, se não me engano, ou Trust and Betrayal, em inglês, que conta a história da infância do Kenshin, de como ele fazia parte de um grupo de pessoas que eram vendidas como escravos, e como ele viu essas pessoas morrendo, e como ele foi treinado por um cara com uma técnica que foi a que ele utilizou durante a sua carreira. Essa construção do Kenshin até adulto não está presente nesse filme da origem. Aqui a gente tem um foco muito grande na sua jornada com a Tomoe. A primeira metade do filme eu acho que é um pouquinho acelerada, fica talvez um pouco difícil para as pessoas entenderem, isso porque me deu a impressão de que eles tinham muito material para chegar até o ápice do drama com a Tomoe, e eles foram correndo até chegar naquele ponto, mesmo tendo mais de duas horas, é um tempo limitado, e talvez por isso o espaço meio rápido, meio atropelado, eu senti que a narrativa ficou um pouquinho espremida nessa primeira metade. Você não entende talvez que o Kenshin se alia a um grupo que está lutando contra o Shogunato, que começou no Japão com a família Tokugawa, e ele fazia parte desses grupos que estavam fazendo certos ataques a pessoas que eram pró-Shogun, para conseguir desmantelar esse sistema, fazer uma nova era. Ele resolve então entrar nessa luta, e como ele era extremamente habilidoso, ele é colocado como um assassino. Ele se torna o Batosai, ou o Retalhador. E como nesse filme, diferente da trilogia inicial, ele ainda é o Retalhador, tem muita cena com muito sangue e muita violência, porque o Kenshin precisa partir desse ponto para a gente entender como ele termina. Ele é uma figura desconhecida, não nomeada, que andava em missões específicas para chegar e acabar, e não deixar nenhuma testemunha. Ele se tornou uma chave muito importante nessa luta para acabar com o Shogunato, desse grupo que ele fazia parte. Até que ele vai matar uma pessoa que o linkará com essa mulher, Tomoi, que se aproximará da vida dele, enquanto embaixo dos panos, ela esconderá muitos sentimentos de raiva, tristeza, culpa, vingança e amor também. E de todos os filmes, esse é muito bem caracterizado também, terá vários momentos de luta extremamente icônicos, só que eu acho que ele é um filme mais poético, tal como aconteceram nos OVAs. Esse material, para quem quiser saber, está fragmentado em trechos e em algumas partes contadas no mangá, mas ele é amplamente explorado mesmo nesses OVAs e agora no filme. Quando a gente entra na parte em que finalmente chega a hora da aproximação maior dessa mulher misteriosa, Tomoi, e do Kenshin, aí a coisa começa a ficar mais interessante no filme, na minha opinião. Por que eles não fazem tão caricato? Porque não tem nessa parte da história tantos personagens que apareceriam com cabelo cinza, vermelho, roupa esquisita e trejeitos bizarros. Não, é uma coisa bem Japão tradicional. Então a Tomoi é uma mulher que diz que aparece ali em Kyoto, sem família, sem ter para onde voltar, mas ela sem querer presencia uma execução do Kenshin, portanto ela não pode simplesmente ser abandonada porque ela viu o Batosai, ela é uma testemunha e ela começa a se aproximar do Kenshin e sentimentalmente os dois se conectam. E é a Tomoi que vai interferir bastante para ele repensar sua jornada, sua forma de agir e de usar a sua força, te dando pequenas lições e ensinamentos, ao mesmo tempo que a própria Tomoi vai o enxergando de maneira diferente e ela por si só vai se transformando, independente dos seus desejos iniciais que vão ser revelados mais ao fim. E uma série de coisas vai acontecer, essa proximidade deles vai aumentar. Para quem já conhece a história do Kenshin, que é meio que a premissa básica, você já sabe, na verdade, qual o destino da Tomoi antes do filme, né? Se você assistiu os outros quatro, o último principalmente, você sabe exatamente como a jornada dela termina e é algo muito triste e muito pesado na vida do Kenshin, mas assistir isso conduzido, bem construído, bem dirigido, as cenas na neve que envolvem sangue e que envolvem, em certos momentos, uma trilha mais épica e mais forte e, às vezes, silêncio completo, é tudo muito bem conduzido pela direção, pela cinematografia em si, porque são planos muito belos e uma história que, certamente, mexe com a gente. É para chorar no final, é para se emocionar e é para entender o que mudou na vida desse batossai, desse retalhador, para ele resolver que a sua vida de retaliação teria um limite definido e, a partir dali, não mais, porque a sua força, como ele aprendeu com uma mulher muito importante, seria para salvar o máximo de pessoas possíveis, não para matar. E para quem minimamente acompanhou os outros quatro filmes, aqui você entende completamente as razões do Enishi para o que ele faz no quarto filme, ou ver personagens icônicos e como eles se aproximaram do Kenshin, ou uma breve citação para quem estiver ali bem esperto do Shishio. Eu acho que, de todos eles, talvez seja o filme que eu mais gosto, muito parcialmente, porque eu amo muito as histórias dos Ovas, da Tomoe, e dessa proximidade do Kenshin com ela. Eu gosto também de não ter tanto o lado carregado do humor caricato, dos personagens, que você não estaria fazendo parte desse Japão, porque no anime as coisas combinam muito mais, é animação, né, é desenho, então você aceita que tem um cara com cabelo que gravitacionalmente não funciona, uma roupa que, poxa, você não estaria lutando com essa roupa esquisita nessa situação, nessa época. Mas quando vem para a vida real, essas suspensões de descrença geralmente caem, ainda mais quando a gente ainda está falando de um universo do Japão, né, não é um universo fictício como um todo, né, é o Japão, é que outros são locais, e épocas, eras que existiram mesmo no Japão, até dramas da questão ali de mudança, de eras que realmente existiram. E sim, a história tem muito foco em um romance, só que é aquele romance muito típico japonês, e eu fico imaginando que talvez naquela época fosse bem assim. Então são olhares, são silêncios, são pequenos gestos, a Tomoe é extremamente misteriosa durante muito tempo, a maior parte do filme, mas quando ela se permite demonstrar que seja um desabafo, um longo choro, ou um sorriso, uma felicidade, você sente isso nela. Eu achei essa atuação tão belíssima, porque são os dois personagens que são muito feridos, que têm seus próprios traumas, suas próprias jornadas para serem levadas silenciosamente, embora eles estejam carregando um peso como uma âncora, enquanto dão cada passo em frente, para chegar no objetivo, ainda assim, esses dois conseguem, no silêncio, na aparente frieza, ou na capa de resiliência, mostrar aqui e ali sutilezas de sensações e de sentimentos, que quando eles dão um mínimo gesto de abraço, de olhares, de poucas palavras, você acredita e você se emociona. E isso, é claro, é mérito da própria história por si só, que eu já acho que é muito boa e muito dramática e muito intensa, mas isso também foi muito valorizado com atuações que foram incríveis. Encerramos até onde se sabe, eu acho que para sempre, essa leva toda de cinco filmes de Samurai X, cinco filmes que foram muito bons para o que a gente espera de uma adaptação, de uma obra já de sucesso. Há certas modificações, há mudanças que precisam ser feitas porque o material, mesmo com cinco filmes, são poucas horas para muita coisa que existe. A gente tem algumas descaracterizações físicas de personagens que eu gosto e algumas caracterizações excessivas nos outros filmes que eu não curto tanto assim, mas grande parte do fandom curte esse fanservice e para mim fechou com chave de ouro, com a história de origem que precisa existir. E interessante essa ideia deles, né, de mostrar tudo do Kenshin para só no fim explicar de onde ele partiu. Onde termina essa origem e último filme feito é onde a gente começa lá no primeiro de quando seria apenas uma trilogia. Mas agora, depois de toda essa jornada, eu quero saber de vocês. Você conseguiu assistir esse último filme ou outros filmes de Samurai X? Você conseguiu quebrar seus preconceitos com esse live action ou você não gosta por algum motivo? Se você quiser assistir um filme que é lindo, emocionante, com boas lutas, cenas magníficas, épico, enquanto é também sobre romance, assista Samurai X A Origem e diria de novo, sendo ousada, até antes de todos os outros se você quiser começar por aí. Porque aí você não vai ter spoiler nenhum de como começa, de como anda e de como termina. Deixe seu comentário, fale outros filmes de live action que você gostaria que eu comentasse aqui no canal, mas já tem série e filmes comentados em uma playlist só de live action por aqui, caso você queira dar uma visitada depois. E a gente se vê em todos os próximos vídeos nesse canal. Se você curtiu o que eu falei, quiser se inscrever, deixar seu like, compartilhar esse vídeo e aí a gente se vê nos próximos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!